Ideia, bem legal, vendo qual é a mamãe então. Vamos fazer uma coisa muito legal hoje, que nunca a gente fez ainda. Vamos andar na boia. Vamos ver como é que você fica na boia. Vamos ver. Vamos ver. Não, boazinha. Isso, bonita. Andando de boia. Navegante. Não. Bonita. Andando de boia. Bonita. Que linda, andando de boia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que linda, mamãe. Andando de boia. Tu tá adorando, né? Acho que não. Tô esperando a Dóris cair na piscina. Deu? A mamãe vai pegar você, tá bom? Você já passeou de boia? Já? Então agora a mamãe vai pegar você. Tá? Eu vou te salvar. E ponto. Não é uma linhagem, é só pra aprender a andar de boia. Vem. 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 Você já tá no chão. Vem. Aqui, ó. Vem. Vem, meu amor. Vem sozinha. Vem. Tá bom, mas eu vou pegar você. Então vou deixar você ir mais uma voltinha. Quer ir mais uma voltinha? Quer ir mais uma voltinha? Você quer ir mais uma voltinha de boia, bebê? Você quer ir mais uma voltinha de boia? Mais um foco, a bonita da mãe. Onde você vai? Vamos andar de boia. Vamos andar de boia. Andando de boia, fofurinha. Acho que tu tá pensando. Por que tu tá fazendo isso comigo? Eu nunca te fiz nada. Viu? Não precisa ter medo. Viu? Agora vem. Viu? 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 Obrigado.